desperdiçando água, diante dessa cerca do que eles estão vivendo, eles continuam aqui, desperdiçando água. Você é a menor consciência, entendeu? Eu pedi faz mais ou menos 40 minutos para parar no começo, olha aí ó. Diante dessa cerca absurda, eles continuam aqui desperdiçando água. É lamentável, então eu vou divulgar esse vídeo para que eles tenham consciência.